Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto sério, sobre golpes em Portugal. Oh, golpes em Portugal, isso acontece, mas países de primeiro mundo também tem golpes? Sim, também tem. Gente, é onde tem ser humano. Infelizmente, tem muitos seres humanos ruins que só querem o mal dos outros, então isso infelizmente acontece em qualquer parte do mundo. Então eu tô aqui só pra te alertar de alguns casos, de algumas coisas que podem acontecer pra que você venha também com os olhos abertos. Claro que você não vai vir tão assim, as coisas também não é tão pretas assim, mas a questão mesmo é de você prestar atenção em alguns detalhes e se precaver pra não cair em certos golpes, né? Porque muitas vezes, isso é uma grande característica de nós brasileiros, né? Porque nós somos, por um lado, né? Nós somos tão espertos no Brasil, estamos sempre com os olhos abertos, estamos sempre observando as coisas que acontecem no lado, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é um país de tanta corrupção, um país de tanta maldade, um país, né, de tantos golpes, de tantas coisas ruins que a gente já fica de olho, já fica preocupado, já não cai em nada. Mas quando a gente sai do Brasil, vem pra Europa, vem pros outros cantos, né, do mundo, a gente tem aquela ilusão, né, de que é um país perfeito, é um país do primeiro mundo, então nada vai acontecer, eu não preciso me preocupar, não tem assalto, não tem isso, não tem aquilo, não tem gente ruim. Não, gente, também não é assim. Pode ser que, ok, não tem aquela quantidade de assalto, não pode não ter aquela violência que tem no Brasil, mas sim, mas também coisas ruins também acontecem, né? Porque onde tem ser humano, tem coisa ruim, não tem jeito, né? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas situações que eu já soube, algumas pessoas já chegaram pra mim, já falaram, que eu já li, de alguns golpes que acontecem aqui em Portugal, pra você ficar atento e não cair, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que você precisa sempre ter atenção é na hora de alugar uma casa, tá bom, gente? Se possível, alugue em uma imobiliária, tá? Uma imobiliária com nome, com registro, tudo certinho. Se você, por acaso, quiser alugar diretamente, né, com o dono da casa, né, diretamente com o senhorio, é sempre importante que você verifique se ele é registrado, se ele tem toda, se ele tem a documentação certinha, se ele vai te dar um contrato com tudo certinho, se ele vai te dar o recibo, é muito importante que você tenha o recibo, né? Porque o recibo quer dizer que a casa tá de acordo, que ele realmente pode alugar a casa, né? Então, é muito importante que você tenha toda essa documentação, porque se não tiver, né, se ele fizer alguma coisa, se um dia ele chegar e quiser te expulsar de casa, ele pode fazer isso. Claro que mesmo que você tiver tudo certinho, ele também tem esse direito, mas você também tem os seus direitos, sabe? Ele não pode chegar da noite pro dia e te expulsar, porque você paga, você tem o seu recibo, você tem o seu contrato, tudo certinho, né? Então, você tá respaldado em alguma coisa. Só que o mal de muita gente é que não verifica isso, não pega nenhum tipo de recibo e depois se dá mal, tá? Esses dias eu li em um grupo, em uma pessoa, que ele caiu em um grande golpe. Ele pagou, primeiro que isso eu já acho, né, um pouquinho absurdo, ele pagou 12 meses de calção, diz ele que a pessoa pediu 12 meses de calção de uma casa, ele depositou aquele dinheiro, ele fez a transferência, ele não recebeu nenhum contrato, ele não recebeu nenhum recibo, né? E a pessoa simplesmente sumiu. Ele ainda teve gastos com o hotel, né? Tava ele e a família, ainda ficou um tempo no hotel, porque a casa, segundo a pessoa, segundo o seu orinho, não tava pronta, ele ainda ficou um tempo no hotel. Então ele teve gastos dos 12 meses de calção que ele pagou, mais os gastos do hotel que ele ficou quase um mês e a pessoa simplesmente sumiu. Ele teve um prejuízo de pelo menos 15 mil euros. Você imagina, gente, chegar no país pra começar a sua vida e já chegar com esse rombo na conta. Isso é muito, muito, muito sério. Então tenha muito cuidado quando você for alugar uma casa. Verifique, não é muito comum uma pessoa pedir 12 meses de calção, gente. Eu até já ouviu falar de 7 meses, né, tudo mais. Mas eu acho que 1, 2 meses, 3 é um normalzinho, sabe? 12 meses é um pouquinho exagerado. Mas por mais que o seu senhorio, de repente, peça um pouco mais do que isso, certifique que ele tem a documentação, peça o contrato, peça o recibo, dê o dinheiro em mãos com o recibo de volta, com o registro, com o número da segurança social dele, com o NIF dele, com tudo, sabe? É importante que você tenha esse documento em mãos pra se alguma coisa acontecer, você tá respaldado. Peça o documento dele, verifique se o nome dele é isso mesmo. Gente, golpes acontecem. Então a gente tem que estar respaldado, tem que verificar se realmente a pessoa é séria. Uma outra coisa também que você tem que ter muito cuidado são aquelas pessoas representantes de empresas, sabe? Aqui é muito comum você receber em casa, né, pessoas batendo na sua porta, pessoas que são representantes, por exemplo, de companhias de telefone, celular, de internet, de empresas de luz, por exemplo, pra poder te convencer a trocar de serviço, tá? Pra poder, porque é mais barato, que tem essa vantagem ou não. Isso acontece, tem empresas que fazem isso, mas você tem que ter muito cuidado, porque também tem pessoas que querem praticar golpes e vestem a camisa daquela empresa, chegam na sua casa dizendo que pertence, né, àquela empresa, e começam a fazer um monte de perguntas, seus dados pessoais, dados da conta e tudo mais. E no final, você pode levar aí um grande golpe, né, dando as informações, suas informações pessoais, deixando uma pessoa estranha entrar na sua casa. Então, muito, muito cuidado também que você tem que ter em relação a isso. porque se fosse uma pessoa, né, que realmente pertence àquelas empresas, já saberiam todos os seus dados, porque afinal, você já faz parte daquela empresa, você já tem os dados lá. Então, nunca, 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 dê os seus dados pessoais pra uma pessoa que você não conhece, tá? A não ser que você vá lá na empresa, na loja, presencialmente, e tiver que resolver alguma coisa, aí sim, aí é outra coisa. Agora, dá os seus dados pessoais, suas informações pessoais de conta, pra pessoas que chegam na sua casa, não faça isso, é muito perigoso. Uma outra coisa também que você precisa ter muita atenção são as oportunidades de emprego, tá? Tem muitas pessoas que mandam, né, os seus currículos enquanto estão no Brasil pra vir aqui em Portugal, e as empresas até fazem entrevista por Skype, combinam o salário, combinam tudo direitinho, mas não mandam o contrato de trabalho, dizem, ah, não, vem, venha como turista que aqui a gente resolve a documentação e o visto. Gente, não caiam nisso, porque isso é ilegal, tá bom? Pra você sair do país, você tem que sair do país com o seu visto de trabalho em mãos, e aqui sim você tirar a sua residência por trabalho. Agora, não cair nesse golpe de vir pra cá e depois resolver o seu visto, porque vai ser muito mais complicado se legalizar se você vier aqui como turista, tá bom? Então, se você fizer uma entrevista, se alguma empresa quiser você, peça que te envie o contrato de trabalho, porque se quer, se gostou, envia o contrato de trabalho, pra você poder dar a entrada nessa documentação e vir pra Portugal certinho, tá bom? Não caia nesse golpe. Uma outra coisa também que você tem que ter atenção quando você for comprar as coisas online de outras pessoas. Por exemplo, no OLX, né? Que é um site muito comum e muito usado aqui também, aqui em Portugal. Então, tem muitas pessoas que vendem coisas no OLX, tá? Então, se a pessoa vai te mandar alguma coisa, se você comprou alguma coisa de uma pessoa, peça pra que ela te envie a cobrança, tá bom? Porque aí você recebe o pacote e aí sim você paga e a pessoa recebe depois de te enviar. Porque não adianta você... Por exemplo, eu vi um caso também essa semana na internet. A senhora, ela comprou um celular, né? Um telemóvel pela internet. Ela fez o depósito de 350 euros pra pessoa e depois a pessoa simplesmente sumiu. A pessoa não respondeu mais aos e-mails, apagou o post e a mulher ficou sem o celular e sem o dinheiro, tá bom? Então, tem que ter muita atenção porque esse tipo de golpe também acontece aqui. Então, é só você combinar. Envie, você vai comprar sim, mas peça pra pessoa te enviar a cobrança porque você recebe o produto e depois você paga quando você receber e a pessoa recebe lá. Então, essa é a melhor forma. E fora outros golpes, gente. Acontecem vários golpes aqui também. Claro que não é uma coisa muito contínua, mas sim, também acontece. Quando uma coisa... Você tem que prestar atenção. Assim como é no Brasil também. Se a coisa é muito bem dada, se a coisa é muito maravilhosa, desconfie. Se tem uma casa maravilhosa, grande, muito bem localizada, a um preço assim que você não costuma ver, desconfie que pode ser treta, gente. Porque tudo que é muito dado, tudo que é muito bom, tudo que é muito fácil, a gente tem que desconfiar porque as coisas também não são tão fáceis assim, tá bom? E sim, gente, por exemplo, outras coisinhas também que acontecem. Por exemplo, aconteceu comigo no Porto. Eu tava lá comprando o bilhete do metrô e vem uma pessoa, ai, me dá o dinheiro pra ajudar a completar a passagem, não sei o que, não sei o que lá. Também tem muito isso nas grandes cidades, tá? Porto, Lisboa, tem muita gente. E não é que eles precisem mesmo do dinheiro pra comer ou pra passagem, não. Eles passam o dia inteiro lá pedindo dinheiro, né? Poxa, a gente trabalha tanto pra ganhar nosso dinheiro pra ficar dando dinheiro pra gente lá no metrô? Também, né? A gente também tem que ficar de olho nisso também, né? E uma outra coisa também que me chamou a atenção lá também no metro foi nesse mesmo dia, inclusive poucos minutos antes dessa mulher vir pedir o dinheiro. Tinha uma senhora que ela não trabalhava pro metro, ela tava parada lá do lado da máquina falando que ela tava lá pra ajudar as pessoas a comprarem. Inclusive, tinha um casal de brasileiros na minha frente e o casal de brasileiros aceitou a ajuda dela. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que não é porque é país de primeiro mundo, não. Já morei na Irlanda também e já viajei pra muitos países e eu sempre fico de olho não, não confio mesmo, gente. É chato isso, mas eu não consigo confiar em situações, assim, esquisitas, sabe? Uma mulher que não trabalha no metro, sabe? Oferecendo ajuda de graça no meio da tarde, um calor danado, a mulher vai estar ali à toa só pra poder ajudar as pessoas. Quando as coisas são muito dadas, assim, eu sempre desconfio, né? E a mulher tava ali ajudando, comprando, aí recebia o troco, ela ia lá, pegava o troco, dava pra pessoa. Quem pode garantir se ela não vai chegar lá e não vai pegar algum dinheiro, sabe? Que de repente ela não vai te extorquir quando você sair de lá ou observar o que você tem na carteira. Você nunca sabe, gente. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, não caia nesse tipo de coisa. Preste muita atenção. Quando as coisas são muito fáceis, coloque isso na cabeça. Não é porque é país de primeiro mundo. Tem gente ruim em todo lugar. Então, muito cuidado pra você não cair em nenhum tipo de golpe quando chegar aqui, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem de outro tipo de golpe também, que é praticado aqui em outros lugares também, coloque aqui embaixo que é sempre bom a gente alertar uns aos outros pra gente sempre ter cuidado, tá bom? Não esqueça do joinha, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal